Tire suas mãos de mim Pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Venderemos entre monstros Na nossa própria criação Serão notícias inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Jogar areia pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder? Pelas babacas a mais Nós e você É aí É aí Amém.